And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Sobre a coach nossa série do FIFA 2017 do modo A História O modo A Jornada e bora lá O segundo vídeo do modo A História né, no mesmo dia Pois hoje era pra começar o modo carreira É começar não, é recomeçar Era pra eu continuar o modo carreira Só que eu falei que eu só iria fazer isso Quando os jogadores que jogam no Brasil Estivessem com os nomes oficiais Com os nomes arrumados, tá? Então como isso não aconteceu Estou soltando aqui o segundo vídeo do modo A História Apenas um joguinho, tá? Como é um vídeo extra, será um vídeo um pouco mais curto, beleza? Bom, bora lá então mano, deixa eu só confirmar aqui Se está no lendário, beleza? Está no lendário, bora lá então para o jogo Eu fui confirmar lá se estava no modo lendário Pois os últimos dois jogos Eu achei que estava bem similar mano Antigamente Antes de colocar no lendário, tá? Por isso que eu fui confirmar Alguns tweets ali, bora lá direto para o jogo Estamos aí com o mesmo número de pontos ainda Que o Aston Villa O Aston Villa joga contra um time bem ruim também Bem ruim, né? A metade da tabela Nós vamos pegar o 17º colocado Se não me engano, fora de casa Não é fácil lá fora de casa Ainda mais que o time Que está brigando ainda pelo rebaixamento Vamos lá Temos que ganhar Não tem como tirar Esses saldos e gols, né? Do Aston Villa Então temos que esperar que eles percam lá Ou empatem E nós temos que ganhar, tá? Se a gente ganhar aqui Eles ganhem lá Dificilmente vamos tirar saldo Que deve ser de 7 6, 7 gols Alguma coisa assim, tá? Bom, bora lá Para o jogo, mano Vamos lá, Hunter Estamos marcando em todos os jogos Espero marcar nesse jogo também, velho Vamos lá, time Vamos pegar Não sentir diferença nenhuma, velho Do meu time jogando melhor nesse Nesse modo lendário Nenhuma, nenhuma, mano Muita mesma coisa O time continua ruim, tá ligado? Sem Sem dar o combate É bizarro Vambora, time Vambora Eu quero a liderança Eu quero a liderança Passou o Hunter Pedi bem, hein? Pedi bem, mas foi um pouco forçado, eu achei Boa, mas recuperei, ó Pronto A bronca não que eu recuperei Já joguei na frente Já passei Já passei Olha o Hunter passando Ah, demorou demais Demorou demais Caraca Pedi duas vezes até Só a segunda vez que ele mandou a bola Segunda vez já estava marcado, né? Isso aí Olha o desespero Olha o desespero deles, mano Ah, bicão pro lado O jogo de campeonato Ou bicão pro mato Que o jogo de campeonato pode ser também Olha o Hunter Olha o Hunter Ele vem pra cima Colocou Passou Olha o chute De fora do Hunter Bela defesa do goleiro Sai comemorando aí o goleiro Que ele sabe Que foi uma bela defesa Bela defesa, hein, mano? Defesa plástica É uma ponte do goleiro Vamos lá Vamos tentar no escanteio Vamos tentar no escanteio Hunter vai subir Tira as águas Olha o rebote Vamos chutar, time Vamos chutar Chutou Defendeu Sobrou pro Hunter Chutou pra fora Na cara do gol Alex Hunter Na cara do gol Ele vai entrar aí Para inacreditável Futebol Clube, hein, mano? Perdeu um gol Completamente feito Alex Hunter Ele não esperava, né? Que a bola ia sobrar E não esperava mesmo, né? Está aí, velho Estamos pressionando Estamos em cima Que é bom, né? Estamos jogando fora de casa O time está bem O time está bem Boa Alex Hunter Tentou cortar Não conseguiu Isso aí, mano Para cima Sabe o do bote? Sabe o do bote? Só protegendo Só protegendo Agora sim Recupera o Alex Hunter Vai tentar ir para cima Já toca Vai passar Vai passar Passou no meio Alex Hunter Atrapalhou Olha o chute Gol É do Norwich Não foi o Alex Hunter Que quase quebrou a camela Do companheiro Lá para tentar Pegar a mão a bem O gol Conseguiu Mas está aí Andreu Foi ele que fez o gol Meio cagado, né, velho Deu um meio Que um carrinho Conseguiu empurrar Para a bola Para o fundo da rede E abrir o placar, mano 1x0 para o norte Bom, galera Estou de volta aqui, velho Vocês repararam aí Que teve uma hora Que começou a travar A imagem da câmera Da placa Essa placa de captura Está, velho Muito zoada Essa minha placa da Vermídia Não se acontece É minha terceira placa da Vermídia E sempre dá esses problemas Peço desculpas E até está falando isso Em um vídeo Que não tinha nada a ver com isso, tá? Mas, mano Quem acompanha o canal Sabe que eu estou tendo Vários problemas Direto pararam de gravar Ou ficar travando Como aconteceu aí Eu deixei o gol rolando Mesmo assim, tá? Mesmo travando Somente o gol Mas as outras partes Que estavam travando Eu editei, tá? Então bora continuar o jogo aqui Fizemos 2x0 agora Ainda bem que eu vi aqui, né? Rápido, velho Senão ia perder quase o vídeo inteiro, velho Bora lá tentar Voltar a concentração aqui Isso é bem zoado, velho Quando os equipamentos Começam a dar problemas É uma coisa bem zoada Você coloca confiança em uma marca Como eu coloco na Vermídia Eu tenho quase 3 mil vídeos no canal, velho E não está aguentando, velho Será que não está aguentando? Vamos lá Já mandei Belo lance, hein? Belo lançamento E deu passe péssimo ali Eu não sei o porquê Se foi um belo lançamento E ganhamos o escanteio Vamos lá Tente passar a bola Em vez de perdê-la E não vai concluindo na dividida Beleza São os feedbacks negativos, né? Mas, mano Primeiro tempo 2x0 já Lota 7 Temos duas assistências praticamente Então, mano Estamos muito bem, ó Vou tentar fazer a mesma jogadinha Quem sabe vira uma jogada ensaiada Fica aqui Vou só dar casquinha Vou dar casquinha Casquei Boa, boa Muito bem, time Então, final de primeiro tempo Estou bem feliz Pois agora eu tenho uma jogada ensaiada No Norwich, hein, velho Que da hora Vamos lá, mano Sub-instituição ali no Albion O Burton, o Albion Mas, bora lá Começar aqui o segundo tempo 2x0 Eu queria meter um 5, 6, velho Pra tentar tirar a diferença De saldo de gol Mas vamos tentando diminuindo, né? Aos poucos Vamos diminuindo Ó o Hunter, ó o Hunter Já tirou bem Ele não é fominha Ele tocou bem Olha o chute Belo chute Bela assistência ali do Hunter Velho, o Hunter é um centroavante Estranho, né? Ele, velho Ele é boa solidária Ele prefere tocar a bola Em vez de fazer um gol Que jogador diferenciado Que é esse Hunter, mano Ele vacilou, hein, cara? Aí meu companheiro ali vacilou Vamos contar agora Que o time tira essa bola Boa, o time tá bem hoje, hein? O time tá bem, mano O time quer liderança Estou vendo isso Já passei, já passei Calma, não pedi ainda Não pedi ainda Porque o cara tá fazendo uma jogadaça Agora sim eu pedi Mas foi nas minhas costas Foi nas minhas costas Pedi na hora errada, eu acho, né? Pegar, time Vou pegar Boa bola Olha o Hunter Olha o Hunter Ele vem pra cima Ele vai tirando Ele pode chutar Ele pode cruzar Ele corta Olha o cruzamento Belo cruzamento Tira a zaga Alex Hunter tenta de novo Tira de novo a zaga Tira parcialmente Continua o Norbit Alex Hunter Recebeu na pico da área Olha o chute Ah, tira a zaga Escanteio para o Norbit É pressão total do Norbit, velho Foi bom Foi bom o chute O zaga ali foi corajoso, né, mano? Uma pedrada Substituição aí Saiu o Andreu Que fez um dos gols Entrou o Rollam 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 Vamos lá Vamos embora Jogadinha ensaiada de novo, hein? Pera aí Deixou ele posicionar O cara não deixa Maldito Não deixou ele posicionar Na frente dele Olha o Hunter Olha o Hunter Já tirou Olha o chute Olha o chute Tô chutando mais de fora agora Tem que arriscar Tem que arriscar Pode bater na mão Rolar um pênalti Pode desviar Da escanteio, mano Então vamos arriscar Sempre 2 a 0 Por enquanto Tranquilo Eu queria Fazer uma goleada A primeira goleada Talvez Aqui no jogo, né? Não ganhamos mais de 2 a 0 Eu acho O Hunter tá bem Olha a gracinha Olha a gracinha Já tocou Já passei Já passei Belo passe Tocou de volta Ai, perdi a bola Não consegui voltar Vai com todo o apetite, mano Colou Colou Deixou com a bunda no chão, velho É nóis, hein? É nóis Porque você não deixou Bater na sua perna Isso aí Ô, sua ameba Caraca, os caras são muito Burro de inteligência É Isso é burro de inteligência, né? Caraca, os caras são muito Desprovinhos de inteligência Melhor dizendo É isso, velho Isso que tá no lendário, hein? É isso que tá no lendário Imagina se tivesse no amador Os caras estariam fazendo Um gol contra, mano Olha o lançamento Boa, Zag O time tá bem Não vamos reclamar tanto, não Já pediu o Hunter O Hunter vai pra cima Fiz coisa errada Ah Eu não vi que tinha um zagueiro lá pelo mapa Isso que dá não olhar o mapa, né? Eu sempre olho Hoje, agora Nesse momento Eu não olhei E me ferrei Olha que eu ia ver Disparar Igual a flecha E usar em bolt Marcar lá, cara Vai lá Não deixa cruzar, não Boa Atirar uma zaga Isso aí Vambora 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 Vou ter quem jogar, né? Vai você, Hunter Vai você, moleque 19 anos Belo passe Olha eu de novo Olha eu de novo Olha eu de novo Alex Hunter Entrou Chutou Boa, defesa do goleiro Chutou em cima Chutei em cima também Não tive nem como Escolher nenhum lado, velho Chutei de qualquer jeito Corre menos Corre menos Eu ouço vocês falando no meu ouvido Corre menos Corre menos Vai desesperado Dá a pegar, hein? Dá a pegar, hein? Nossa, o cara de 10 metros lá Nem saiu do chão direito É nóis, time É nóis Boa, boa Sai tocando Sai tocando Ó, tá aparecendo no meio Não tô impedindo, não Não tô impedindo, não Ah Os caras demoram Fazer qualquer coisa Eu peço a bola Peço a bola No momento errado Tomar que ela atrás Tomar que ela atrás Vamos, time Avança, time Avança, time Isso Ó, aquele lá Me ouviu, hein, mano Boa Passou, passou Passou Bom passe Não foi tão bom Mas sobrou, hein? Se entra no carrinho Olha que não entrou com vontade, né? Entrou tirando o pé Isso aí É só pressionar, mano É só pressionar Do mesmo jeito que nós jogadores São idiotas Os deles também, velho Ó o Hunter Ó o Hunter Não deu Dois Dois na marcação ali Não deu pra fazer nada Foi mal O time Recupera Boa Ó o Hunter Ó o Hunter Vai pra cima Foi falta Eu achei que foi falta Não deu nada Talvez nem tenha sido falta, né? Boa, boa Vamos tirar Vamos tirar Não tô impedindo mais Não tô impedindo mais Boa bola Boa bola Se eu pedir A bola foi boa Boa Isso aí Sai jogando Max Hunter Tocou bem Nossa Que passe horrível, mano Vamos abrir Vamos abrir Boa bola Boa bola do Hunter Já passou Que bola Que bola Olha o Hunter Ele vai pra cima Vai cruzar Bom cruzamento Tira a zaga Sobrou Olha o rebote Olha o chute Gol É do Norwich Olha o Munch 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 A primeira goleada Aqui do Norwich 3 a 0 Fora de casa Isso aí, mano Entramos lá Fomos no banheiro E deixamos a porta aberta Nem a tampa Nós abaixamos Belo gol Belo gol No rebote 3 a 0 Para o Norwich E estamos diminuindo aí, né Essa vantagem Esse saldo aí de gols Do time do Aston Villa Vamos ver, né Quanto está o jogo lá também, né Eles estavam jogando em casa Contra o time não tão bom O time é de meio de tabela, né Praticamente Vamos lá 87 minutos Quase nos acréscimos do Juiz 3 a 0 Jogo decidido Mais 3 pontos aqui para o Norwich Mas eu quero 3 a 0 O time não vamos tomar gol não Bicão, Bicão Boa Quem sabe mais um, hein Quem sabe mais um Vai apagar Essa bola direito, né Agora voltar aqui Tentar ajudar Boa Isso aí, time Bicão para o alto Que o jogo é de campeonato Mano, vamos 3 minutos Deu o Juiz Deve acabar em qualquer momento O Hunter ainda conseguiu recuperar A bola muito ruim 7,5 Nossa nota O Hunter Recuperou Recebeu na frente Já cortou Saiu do primeiro É falta, hein Juiz Agora eu achei que foi falta Mas o Juiz não achou Mas está aí Final de jogo 3 a 0 Para o Norwich Ouvindo Ouvimos faias aqui Do time da casa, né Tomaram 3 gols aí Levaram uma goleada dentro de casa Então É uma coisa muito boa, né Bora lá Continuar aqui Boa, mano O Aston Villa empatou Então Isso quer dizer Que somos líder, velho Somos o novo líder Do campeonato Da Série B Isso aí, velho Bora avançar Vamos ver as recompensas 400 de titular Gol marcado Não marcamos nenhum Mas demos assistência Não conta, não Não conta Não foi marcada Nossas assistências Pois não demos O último passe final Por isso que não Não contaram ali, né Pelo menos o overall aumentou Apertei o A Será que vai dar pra ver? Aumentou bastante Beleza De volta aqui para o nosso quarto E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Me desculpem, tá Pela aquela parte que travou, mano Não é minha culpa, tá A placa é uma placa nova E como eu disse A terceira placa, se não me engano Que eu tenho na Vermídia E todas eram problema Não sei se é porque eu gravo muitos vídeos Mas uma placa não pode Ter uma vida útil, né Ela tem que durar E ela tem que aguentar, mano A minha quantidade de vídeos aí Que eu gravo, tá Vou ver se eu entro em contato com eles Vou ver, sei lá O que eu resolvo Pois não aguento mais Ter problemas com placas de captura, tá Bom, então é isso Eu tô ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais